Tá? Às vezes, você briga com alguém, e você está se sentindo mal. A partir do momento que a gente junta esse sentimento com mal, ele vai ser mal. Vai fazer mal para você, você vai estar provocando uma energia que vai te afetar efetivamente. Este campo científico que a gente estava vendo, vai ser uma energia baixa e baixa do coração. Agora, quando alguém briga com você, você está se sentindo mal, você abraça isso. Você fala o que você tem para me mostrar. Você abre a ferida para que a luz possa entrar. Você sente bem, é capaz de sentir bem. Ou seja, você tá com a cor e você realmente é. Porque você é amor, você é assentimento humano. Então, por isso que você sente mal. Você não quer sentir assim. Você abre e você alinha você mesmo. Então, você toma uma atitude, então você sabe os próximos passos. Então, quando a gente julga as coisas ruins, as infortúnias da vida, a gente vê que abrir espaço para nos entrar e fazer algo bom, a gente tampa uma atitude. E aí E aí E aí E aí E aí E aí